Pedido, né, ato o seu deputado CNRT Gabriel Soares, liu-se-ne a declaração política segunda semana, né. Deputado oposição, né, ato o assunto, né, ligue-ho o caso de capturação do cidadão Arnaldo Fernandes, a foençol da BES e a portão conselheiro partido junto, José Neymori, Niuma e a Maleuana. Gabriel considera vice-ministro interior, halo abuso de poder, tamba, né, o seu chefe de governo atorou as medidas rigoroso. Bancada CNRT lamenta no condena, halo abuso de vice-ministro interior, deve cumprir fale ordem russa em uma civil, ida, anessan, José Bucar Neymori, tamba, né, e a questão privada do cidadão, ida, quando vai ou dan, matam. Halo abuso de poder informal, manda fale membro-governo ida. Membro-governo deve, tu e lolo, tem que atender de dia, liu-lei, no ato servir povo no nação. Basei a preocupação cidadã, mas que a bancada CNRT exige para o governo, de facto, atu forte ação imediata, anessantuir mais, né. E janeiro é vice-ministro interior, António Arnaldo, António Armindo, nebe hakat, liu competência tribunal, nian, rode ilegalmente captura cidadão, e da sem ir a mandado russi juiz. Não é ilegalmente usa PNTL, halo capturação, ba, pobo, kik. Ela contém a pasta vice-ministro interior, competência toma, ba, assunto interior, cabe, hoto, ba, ministro interior, ni a responsabilidade. Lori vice-ministro interior, hori, ba, submetem, ba, processo de investigação, ba, acto ilegal, nebe, ni a comete. Hatamba questão, né, deputada junto Irene Gonzaga, rezeita o rem vice-ministro interior, nian, hori, halo capturação, ba, cidadão, refere. Declaração política, você bancara, senhora Té, nebe condena vice-ministro interior, nebe hateten, vice-ministro interior, macorrienta, policia, policia, esquadra, don Alexio, bacar, senhor Arnaldo, me be, hau hakara, cateten, detcata, idane, ladun los, policia, esquadra, don Alexio, simu informação, você vizinho, ma siramarca, presença, hinabá, atuele, 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 nebe sinte, sirane, direto violado, belelor vai ir ao tribunal. Nune, representante de governo e ao Parlamento Nacional, secretário de Estado de Comunicação Social, Merecio Isovenel dos Reis Hakara, russo deputado Sira, atuevo o bíblio a parte de justiça, halo na competência, tamba caso refere, tamo ono ir ao tribunal. Sede, iria dever, atue, contribui, ba, segurança, se itarona, que itare, e potência balu, nebe maka tu hamoço crime, ita iria dever, atue, informa, atue, colabora, o Ministro, o Partido Segurança, atuele a Sirene Canar. Ida nem maka acontece, bele membro do governo, bele deputado, bele sedete. Quando are, carona, e a potência crime ruma, informa para ita prevene. Caso nem acontece, ia semanacotuk, lorontolo, fulang março, tinangé. Fátima Pereira, Elio Gayo, Giamen.